Fala Erickson! E aí, tudo bom cara? Maravilha! Vamos lá, vamos lá! E aí, como é que tá o apartamento? Conta aí pra nós! Fiquei impressionado, muito espaçoso, grande, essa área principalmente da sala junto com a cozinha, vou até me afastar aqui, olha só o tamanho do espaço! Tem sacada também, a cozinha novinha! Tudo novinha? Abre a geladeira aí pra nós, vamos dar uma olhada! A gente nunca foi usada! Tá ligada já? Já, já! Não tem nada, né? Já, já vocês vão no mercado aí, bora encher isso daí! Geladinha! Colocar as geladinhas aí, tá certo! Lindo mesmo, apartamento novinho, olha só essa sala gente, bem espaçosa! O Erickson, ele conseguiu a melhor planta de apartamento que tem aqui no condomínio! Vamos dar uma olhada aqui na sacada! É grande também? Pois é! Sacada bem, bem bacana mesmo! E o apartamento dele é de corner, é de canto aqui no prédio, então ele tem mais uma janela na sala, uma sala bem espaçosa! E aqui? Quarto! Quarto pras crianças, né? Duas janelas também! Esquina! Bem! Closet aqui! Bem iluminado o quarto! Oi, Vitória! Oi! Grande o closet, né? Vamos ligar aqui, ó! Aqui tem a laundry aqui, desse canto aqui? A laundry, sim! Secadora, lavadora, prateleira, bem espaçosa essa laundry! E aqui, aqui tem o banheiro! Banheiro social! Grande também! E a banheira aqui! Ah, tá! Esse aqui é o social, que tem a bandeira, coloca a banheira, coloca a cortininha ali, a ducha! É isso aí! Nossa, tá cheirando... Foi recém-pintado pelo jeito, viu? Porque tá com um cheirinho de novo o apartamento! E aqui o segundo quarto! Aqui é a suíte master, do casal! São dois closets, é isso? É espaçoso? Sim! Acho que é ali do lado? Dá uma olhada ali! É isso aí! Com iluminação! Olha, gente, que grande esse closet, viu? Bem espaçoso mesmo! E aqui? Um outro ali também! Você já sabe que o maior é da Jaqueline, né? Não, 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 não! Ali já perdi, né? E tem o banheiro aqui da suíte, né? Olha só, não! Esse banheiro aqui já dá pra jogar um foco dentro, cara! Cara, é espaçoso, hein? É muito espaçoso! Olha só! E esse é diferente do banheiro social? Detalhe aqui que não tem a banheira, o box, né? Tem a ducha, mas é bacana! É bacana! Você tem as duas opções de banheiro! Muito legal mesmo! Tudo novinho, lindo, lindo! É isso aí! E a criançada aí tá se divertindo já! É isso aí, gente! Deus abençoe vocês aí nessa chegada aqui nos Estados Unidos! Sejam bem-vindos à América! Manda um tchau aqui pra gente aqui! E sejam bem-vindos, Erickson, Jaqueline, Vinícius e a Vitória! Valeu! Eu queria agradecer o Edu também, que foi essencial a nossa vinda aí pra casa! Show de bola! Edu é uma pessoa excepcional! Muito legal mesmo! Valeu, valeu, Erickson! Tamo junto aí no que precisar! Meu vizinho, hein, gente! Moramos no mesmo prédio, hein! É isso aí! Um abraço a todos aí! Tchau, tchau!